Tá certo, Rocha, de volta aqui ao Comando 91, estamos na Uneal, na manhã desta quinta-feira, e vamos falar sobre o Núcleo de Prática Jurídica, o serviço que é disponibilizado à população, que é coordenado esse serviço, inclusive pela professora Marina Alves, ela vai falar conosco a partir de agora, primeiro explicar o que é o Núcleo de Prática Jurídica. Professora, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Então, o Núcleo de Prática Jurídica é um imperativo de que já se faz há muito tempo, aqui na Universidade Estadual de Alagoas, Campus 1 Arapiraca, que é para atender a população. Na verdade, é uma união entre a extensão, a atividade acadêmica com os alunos, para que eles possam ter acesso a processos, aos trâmites juridicionais, e atender a população de modo geral. Agora, esses atendimentos são nos mais diversos sentidos, por exemplo, caso familiar, criminal, de repente, enfim, de acordo com a demanda da população, é isso? É, a princípio a gente vai atender em quatro áreas. A área administrativa e algumas questões que envolvem a administração pública, aqueles servidores com mais dificuldades, porque a gente vai atender a pessoas de até três salários mínimos, estão com renda de até três salários mínimos. Também questões de família, direito civil, algumas questões de contratos, questões trabalhistas também, assim, de menor relevância no que diz respeito a demandas entre empregadores, empregados e empregadores. E também a questão criminal somente no que diz respeito ao acordo de não persecução penal. Por quê? Porque a gente ainda tem uma demanda, assim, uma estrutura pequena, né? E por conta disso a gente vai atender, a gente já tem um convênio com o Ministério Público Federal para atender em algumas cidades onde não há defensoria pública, então, nesses processos penais também a gente vai atuar. Tá, agora, os horários de atendimentos durante o dia todo, como funciona? É de 8h30 da manhã às 12h30, tá? O atendimento ao público externo vai ser só pela manhã, tá? Junto com os alunos e professores. À tarde é só questões internas, mesmo atividade interna. Há uma quantidade específica durante o dia para atendimento ou é livre, de repente, precisa fazer um cadastro, alguma coisa do tipo? Como funciona? Não, é livre. As pessoas que quiserem, precisarem, podem se procurar aqui. O atendimento vai ser feito, vai ser feito uma triagem, né? Com a questão da renda, a questão da demanda também. Vai ser feita a ficha de inscrição e a gente vai proceder o que for preciso para essa pessoa, tá? Então, se não tiver uma demanda muito alta, no início a gente vai fazer os agendamentos e organizar. Esses atendimentos são feitos, inclusive, pelos alunos que estão nessa sala aqui, inclusive, já participando, vendo processos, mantendo contatos, é justamente isso? Exato. No nosso curso de Direito, os alunos somente do 9º e no 10º período, aqueles que já estão em fase de conclusão, é que vão trabalhar aqui no NPJ. Então, eles vão atuar com os conhecimentos que eles adquiriram durante esses 9 períodos, 8 períodos de faculdade, para aplicar aqui na prática, para essa população. Mas os atendimentos com o auxílio de um professor, sempre conforme nesse momento está acontecendo? Sempre supervisionado por um professor. Então, todos os dias é um grupo de alunos com um professor. Ou seja, de segunda a sexta, a população que estiver nos acompanhando agora pela rádio NN e pelo NNP, e precisar de um tipo de atendimento nesse sentido, pode vir aqui na UNEAL? Pode sim. Então, são todos professores que são advogados também aqui na nossa realidade, tá? Tem seus escritórios, suas atividades profissionais, e também estão aqui na academia conosco. Então, vai ser um atendimento especializado. Desde o início desses atendimentos até o momento, tem sido satisfatório para vocês, eu digo, a demanda de pessoas que comparecem aqui, que procuram informações, que vêm realizar algum tipo de atendimento? Então, sempre houve essa demanda aqui na universidade, porque como curso jurídico, nós temos uma obrigação legal de ter clínica jurídica, núcleo de prática jurídica. Só que a gente não tinha ainda essa estrutura. Então, acabamos de inaugurar semana passada e segunda-feira começou o atendimento. Então, até agora a gente está na fase de divulgação, conversando com a população, fazendo esse trabalho aqui junto com vocês, inclusive, de divulgar. Tá aí, portanto, conversei com a professora Marini Alves, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica aqui da Universidade Estadual de Alagoas. Com imagens de André Carlos, reportagem Eduardo Cardeal.